E aí senhores, tranquilidade? Bora começar um vídeo diferente aqui no canal hoje, hoje eu vou trazer para vocês uma customização que eu vou estar fazendo nessa última pistola que a gente ganhou de presente aqui ó, pistolona brabíssima do filme John Wick 4, essa pistola aqui ó, insana cara, vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai fazer uma customização nessa pistola, chegou umas coisas da Action Export para mim, então a gente vai estar fazendo a customização dela, vamos estar trocando ponteira, vamos colocar uma lanterna insana que chegou, chegou um coldre muito top, chegou bolinhas, a gente só estava com aquelas bolinhas ali ó, o gás, o green gas né, ela é de GBB, então se você curte esse conteúdo de Airsoft, sou um cara muito leigo em relação a Airsoft tá, estou entrando agora nesse mundo fantástico, quem curte pet emborrachado ó, coleção de pet do Old Bob, depois a gente traz para vocês aí, tem vídeo no canal mostrando esses pets aí, beleza? Então, vamos sentar aqui no nosso escritório aqui, vou estar mostrando para vocês o que chegou da Action, como é que essa pistola vai ficar, tá? Vambora! Seguinte, vamos lá então, tô gravando pelo celular, espero que fique legal o vídeo, essa aqui é a nossa pistola, Combate Master, uma pistola do filme John Wick 4, A gente vai fazer uma customização nessa pistola, a gente vai tirar a ponteira dela, tá? Que é uma ponteira de polímero, a gente vai pegar uma agora de alumínio, que é o Flash Hider, vamos pegar aqui a sacola ó, vamos ver o que chegou nessa sacola aqui ó, vamos lá! Esse aqui, eu acho que é o Cold, vou colocar aqui, nossa camiseta da Action, tô de bola, vamos abrir a nossa outra sacola aqui agora, Vamos ver o que veio aqui, uns alvos ó, tem alvo para a gente poder brincar, tranquilo, vamos lá! Green Gas, mais um tubão para a gente ó, esse aqui é o gás que a gente coloca no carregador da pistola, vou mostrar para vocês! Opa, esse aqui eu não tenho ó, mais um, esse aqui é um pet emborrachado da Act, ó, inclusive a Act é a nossa patrocinadora, tá? Patrocinadora do canal, parceria forte com a gente aí, petzinho emborrachado feito por quem? QG do pet ó, aqui é os brabo ó, QG do pet, tá? Vamos lá, o que mais que tem aqui? Um, essa aqui é o xodózinho ó, 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 o que chegou aqui ó, essa aqui é a monstruosa ó, para quem tem pistola e entende de coisa boa, lanterninha 800 lumens, essa aqui é da hora, tá? Vou colocar a pistola aqui, vamos ver o que mais que tem ali na outra, na outra sacola, fica pesada as bolinhas com certeza, nossa, mais tá aqui ó, Mais um pacotão de bolinha, para a gente poder brincar, vou deixar aqui do lado ó, agora que acho que a ponteira tá aqui dentro, né ponteira? Tá faltando só a ponteira agora, tá aqui, tá aqui dentro, beleza, vamos lá ó, seguinte, esse aqui é o nosso adaptador, é o Flash Rider, ele é de alumínio, Esse nosso aqui ó, ele é de polímero né, ele é um plástico, então a gente vai tá trocando essa ponta laranja e a gente vai tá colocando essa pontinha aqui ó, vou colocar aqui, a gente vai tirar aqui agora ó, vamos tirar E detalhe, essa ponteira aqui, esse Flash Rider ó, o que que acontece? A próxima atualização que a gente vai fazer, o próximo upgrade na pistola Aqui ó, eu coloquei, tá vendo? Trocou, diferença monstruosa né, ficou bem mais bonita agora a pistola Essa ponteira aqui, esse Flash Rider, tá vendo aqui ó, tá apertado, se eu rosquear pra cá já ó, ele tira, tá, a gente pode tirar Ó, tirei, aqui ó, tá vendo que ela tem a rosca? Aqui a gente pode colocar ou o supressor, que é o silenciador da pistola Ou a gente pode colocar o Tracer, que é o traçante, que vai ser a nossa próxima aquisição que eu vou tá trazendo pra vocês A gente vai colocar o Tracer aqui, onde eu vou tá gravando vídeos noturnos pra vocês com a bolinha verde Que é uma bolinha diferente daquela bolinha que vocês tão vendo ali, ela não é branca Ela é uma bolinha verde, pra poder ela ser traçante à noite, ela tem tipo uma cor verde, é muito bonita Agora o que a gente vai fazer, ó, já deu uma pegada totalmente diferente na pistola, a ponteira Vou deixar aqui agora, a gente vai tá abrindo a lanterna Deixa aqui, cara, a pistola é muito pesada, ela é uma pistola bem realista, da verdadeira Tá, fica aí, agora o que a gente vai fazer, ó, vamos abrir Agora a gente vai tá abrindo, ó, embaladinho Agradecer ao Rafael, ó lá da Acti, atendimento insano, cara Rafael, o cara foi uma luz no fim do túnel, passou todas as dicas Me mostrou o que tinha de bom, o que não tinha Mostrou, ó, tem essa, tem essa, tem aquela Essa lanterninha, ela... a gente vai colocar aqui embaixo Vocês vão ver o tanto que ela é forte, ela tem carregamento USB Ela é insana Tá, vamos lá Ó, caixinha da lanterninha Ela vem aqui, ó Manualzinho, aqui tem cabinho USB A gente pode carregar ela com cabo USB, tá vendo, ó Pequenininha a lanterninha, cara, sinistra, sinistra Ó, vem as ferramentazinhas aqui, ó, uma outra pecinha Que lanterna monstra, mano, olha isso A gente vai fazer um teste depois, beleza, vamos lá Tá vendo aqui, né? Vou tá mostrando pra vocês como é que a gente coloca o tanto que é fácil Vem cá, ó, coloca aqui, vou deixá-la perto ali do meu dedo Pra mim é pra tá acionando ela, ó Chegou aqui, a gente vem com essa trava aqui, ó Ó, só travar, ó Travei, ó No dedo, liga, desliga Tô com a pistola aqui, no dedinho, ó Liga, desliga Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar A iluminação dessa lanterninha Aí o que que acontece? É, já deu uma diferença brutal na pistola, né? Aqui Tá chegando outro carregador desse pra gente também A gente vai ficar com dois carregadores, tá? Então esse aqui foi o upgrade da pistola Ponteiro, flash rider Nossa lanterna 800 lumes Lanterna muito top Lamba e destra Lado direito, ó Só no dedo, ó Aperta o dedo, liga a lanterna, ó Liguei Desliguei Posso vir aqui do lado esquerdo também Mesma coisa Só que como eu sou Direita, esquerda Tudo funcionando, certo? Pistolinha ficou insana O que que a gente vai tá fazendo agora? Vou abrir o coldre aqui, ó Esse aqui é um coldre, tá vendo? Esse coldre chegou pra gente também É um coldre novo Esse coldre foi feito pra colocar essa pistola Ficou muito bem o encaixe Porém Não funciona com a lanterna Então toda vez que a gente for jogar For pra um jogo For brincar Eu não vou usar a lanterna com o coldre Então esse coldre foi feito pra usar sem a lanterna, tá? Vou abrir aqui, ó Tá fácil aqui de abrir, ó Se liga nesse coldre Eu vou tirar aqui, ó Pra mostrar o tanto que é fácil, ó Vou tirar a lanterninha A gente vem cá, ó Só desacoplar aqui, ó Soltou Tirei a lanterna, correto? Vou pegar aqui Olha esse coldre, senhores Vou pegar aqui a pistola Vou colocar no coldre, ó Travou, certo? Ó Não cai, ó Tá vendo? Tá vendo? Coldre coloca tanto na bermuda Quanto no cinto de segurança, tá? Então é um coldre muito bom Ele tem o encaixe perfeito Ele não pega aqui, ó Porque aqui, nesse... Bem aqui, ó Mostra o detalhe pra vocês Aqui é onde a gente aperta Pra poder soltar o carregador Ele nem chega a encostar, ó Então posso ficar tranquilo Olha aqui, ó Não tô segurando na pistola, tá? Ó Apenas no encaixe que vai no cinto, ó Ó Não cai, ó Não dá jogo A pistola não fica bamba, ó Pra poder tirar Só colocar o dedo aqui Apertou Pistola sai Encaixou Pistola tá pronta Então a gente tá com coldre Pra guardar a pistola Coldre da cor verde A cor que eu gosto Combina com a minha calça Então, mais uma aquisição Mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui é o site da Action Export Tá lá de Quirinópolis Agradecer ao Rafael aí O Dejair lá que é o dono Então, mano A gente tá com uma parceria muito forte Esse aqui é o Green Gas Tá aqui, ó Green Gas Chegou essas bolinhas pra gente São 5 mil BBS Ó Dá um zoom aqui, ó 5 mil BBS 0,25 gramas É uma bolinha bem pesada Bem legal Tem outras mais pesadas Só que eu me adaptei bem com essa Eu tenho outras bolinhas ali Então eu tava fazendo um teste com ela Gostei Quero ver o comentário de vocês Foi um vídeo rápido Mas pra poder mostrar pra vocês Um brinquedinho nosso novo aí Tamo entrando nesse mundo do Airsoft agora Enquanto não fica pronta a nossa documentação O nosso CAC Nossas coisas Vamos se divertindo aqui Com pistolas e RIF de Airsoft, tá? Lembrando que lá na Actio Tem todos os materiais que vocês precisam Tudo que eu tô aqui nesse vídeo Veio lá da Actio Então, pessoal Atendimento maravilhoso Agradecer ao Rafael mesmo Obrigadão aí pelo apoio Pelas dicas Como eu falei Esse mundo pra mim é novo de Airsoft Tô entrando agora E tô curtindo pra caramba Cara, muito top Pistola insana Próximo vídeo Vou mostrar pra vocês A gente vai brincar com os alvos aqui Vou tá atirando Vou mostrar pra vocês O tanto que essa pistola é precisa O tanto que ela é boa Pra poder brincar Então, a gente tá numa área controlada Num ambiente seguro Tá desmuniciada Ponta vermelha Sem bolinha Pistola limpa E é isso Tamo junto Deixa seu like se você curtiu Valeu E até o próximo vídeo Ó Mostrar pra vocês aqui, ó Vamos finalizar o vídeo Tá de noite, tá vendo? Tamo com a pistola Olha essa pistola Tanto que ela é estúpida, cara Se liga nisso Olha isso Ó Ó Olha isso, cara É porque aqui Tá ruim o jeito que eu tô gravando aqui Mas olha 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 Camisetinha da Actio Chegou Olha a diferença, cara Ó Olha a lanterna A lanterna chega Dói à vista Olha isso Hã? O que vocês acharam da pistola? Da lanterninha? Sinistra ou não? Hã? Olha isso, cara Olha isso Que sinistro Que é essa lanterna Estúpida Ó Insana, insana Quero ver o comentário, hein O que vocês acharam? Brabíssima Brabíssima A lanterna A lanterna A lanterna